O destaque da coluna Sim Não desta quarta-feira, um bate-boca que ocorreu ontem na Assembleia Legislativa do Estado entre o líder do governo, Sinésio Campos, e o vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Marcos Rota, que na ocasião atuava como o presidente da sessão. São dois deputados da base governista, dois deputados de importante liderança do governo Omar Aziz no Legislativo, que trocaram ofensas, passaram cerca de uma hora discutindo um assunto que não vai dar nenhum fruto, e esqueceram de um tema que perturba o governo do Estado, que são as MPs que tramitam no Congresso Nacional e que podem deixar milhares de desempregados no polo industrial do Amazonas.